Dica de milhões! A cabeceira estofada é um produto com um modo de aplicação muito fácil. Porém, para um resultado 100% é necessário uma atenção especial. Notem que quando eu coloco a que foi ajustada com o tecido para cima, ela fica mais escura que as demais. O correto é conferir se todas estão para o mesmo lado e somente depois fazer a aplicação. Sendo assim, você terá um resultado maravilhoso para o seu ambiente.